O Casal Beto, que eu sempre quis passar tudo de bom e melhor pra minha família, Casal Beto. É, mas quem não quer? Pois é, a minha menina, a Disneyland, ela começou a namorar e eu expliquei pra ela, falei, filha, você vai sair com um rapaz, esse rapaz vai querer abraçar você, ele vai querer beijar você, ele vai querer tirar sua roupa, ele vai querer deixar você pelado em cima de uma cama. E aí, minha filha, sabe o que é que ele vai fazer com você? Ela falou, não, papai, eu falei, ele vai tirar a sua honra, a honra do seu pai, a honra da sua família. É verdade. Ela saiu... Ela saiu com o namorado, Casal Beto. Ela saiu do namorado, quando ela voltou, chegou em casa, sete e meia da manhã. Eu falei, filha, e aí, como é que foi? Ela falou, papai, eu escutei você. Ainda bem. Ele me levou, começou a me beijar, tirou a minha roupa, aí eu peguei e deitei ele na cama, papai, e desonrei a família dele. Aí eu... Aí eu... Aí eu...